Olá pessoal, nós estamos aqui para quem está falando é o Marcos Bastique dos Santos, sou lá do blog mhbs.com.br Estou gravando esse vídeo, ontem a gente fez um post, um post bem curtinho ali né, falando aí se você realmente precisa de um banco de dados mobile Muitas pessoas tem me perguntado né, cliente, alguns amigos aí que trabalham com desenvolvimento, falam Pô Marcos, será que eu uso o Helm, será que eu uso o SQLite, enfim, pessoal o negócio é o seguinte, a gente tem que primeiro de tudo dar uma analisada Se você realmente precisa de um banco mobile, não vamos esquecer aquelas práticas que a gente já tinha lá atrás na área de desenvolvimento com outras tecnologias Que é entregar a melhor solução para o cliente, eu acredito que você tem que estar muito ligado nas tecnologias que tem A gente fica tentado já usar aquelas tecnologias novas que a gente está usando e levar isso para o cliente Mas tem que ver se isso realmente é a melhor solução para o projeto, para o IP que você vai colocar Para quem não viu o post, está lá, dá uma olhadinha nele, eu dei algumas insights aqui de como você poderia criar uma aplicação simples Usando o JSON, pensar assim, não vou usar banco de dados, a gente deu alguma ideia principal E eu coloquei um código do GitHub, está disponível aqui, e eu estou gravando essa videoaula para explicar um pouco esse código do GitHub Porque ele está usando o Xamarin Forms e usando o Framework Prism Estou tomando por base que você já saiba o que é o MVVM, que você tenha já uma ideia de como ele funciona dentro do Xamarin Forms Um base do Xamarin Forms, estou tomando por base que você já conhece isso Se você não conhece nada de Prism, dá uma entradinha lá no nosso blog que você vai encontrar Tem dois artigos lá falando um pouco sobre o MVP Prism Lá a gente pega desde o básico, para quem quiser ter uma noção inicial Se você procurar lá no GitHub Tem um GitHub do amigo Anjo Belchior que está traduzindo a documentação do Prism O Anjo MVP está traduzindo lá Então dá para você dar uma olhada nesse material também Procura lá por Anjo Belchior, se alguém não achar o link, deixa nos comentários que a gente põe o link para você Tá bom? Enfim, então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no Visual Studio Eu montei um projeto, eu contemplei já usando o Prism, os Amarin Forms aqui por table Eu coloquei só para o Android, porque eu estou sem nenhum Mac aqui na rede para poder fazer o deploy Então a gente, ou melhor o build, então a gente vai fazer o que? Eu vou só usar para Android aqui, estou até espelhando a tela aqui de um celular de demo que eu tenho Para a gente poder fazer, isso aqui é um espelhamento de um celular real Aqui eu faço o deploy direto num dispositivo que eu tenho aqui só para testar Para ficar um pouco mais prático, tá bom? O que a gente fez aqui? O primeiro passo de tudo, a gente vai trabalhar com os arquivos dentro dos Amarin Forms Para isso, a gente tem que dar uma olhadinha lá na documentação dos Amarin Forms para file Então aproveitando, a documentação dos Amarin Forms está sendo traduzida para o português Mas nem não está por completo ainda, que file ainda está em inglês Então aqui a gente tem uma parte que eles falam sobre como você pode embarcar Eu posso colocar dentro do embedar, dentro do meu app, um JSON Então ele já levaria esse JSON junto Então vamos pensar, você tem uma aplicação lá que vai ter que trabalhar offline 100% offline, o cara instalou, a partir dali vai trabalhar offline Se você quiser embedar alguns arquivos para ir na sua instalação, você pode fazer Existem algumas aplicabilidades, a gente pretende fazer um exemplo mais para frente sobre isso aqui Hoje o que a gente vai fazer, a gente vai descer aqui um pouquinho a documentação A gente vai trabalhar nessa parte de salvar os arquivos, salvar e carregar os arquivos Usando os Amarin Forms Aqui a documentação é bem clara nesse aspecto Você vai criar basicamente uma interface no teu projeto Portable Para você poder ter os métodos tanto para salvar quanto para carregar o arquivo texto E depois através do Depend Service você vai estar carregando esse arquivo que você colocou No caso um JSON, no caso salvando ou carregando esse arquivo Aí para a Android e iOS você precisa ir lá em cada uma das plataformas E criar ali uma classe linkando esses métodos de ação que estão seguindo aquela interface Então aqui tem a documentação, foi daqui que é utilizado, funciona super bem E é o que a gente vai usar aqui Então o que eu fiz? Aqui no meu projeto, a primeira coisa que eu criei, eu criei uma classe aqui Perdão, uma interface Dentro do meu projeto chamado isaveandload Que é exatamente o nome que nós temos lá na documentação E aqui eu criei alguns métodos como savetext, loadtext e dos fileexes Foi se os arquivos realmente existem Então a gente fez três métodos aqui Um para mim salvar, um para mim carregar e um para validar se realmente ele existe lá Beleza? Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que descer aqui no teu projeto em Android E você vai criar lá no teu projeto Android Você vai criar lá dentro dele uma classe aqui Chamei ela de saveandload Que vai implementar aquela interface que está lá Olha aqui o meu método save Meu método load E meu método para ver se os arquivos existem E aqui eu vou estar implementando os métodos Que é justamente o mesmo interface de código na documentação Usando o system.io, blá 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 Para a gente poder ir carregando aonde eu vou salvar Então isso aqui você vai fazer, esse aqui eu fiz para o Android Não esqueci de colocar esse Assembles Depends Service aqui Para poder funcionar Aqui foi feito para o Android Mas é a mesma estrutura se você tivesse teu projetinho iOS Tá bom? Se fosse para o Windows Phone O Universal Plataforma aqui Aí ele muda um pouquinho Eu não cheguei a testar para o Windows Phone aqui Mas a ideia é a mesma Não tem muita diferença Então se você for fazer para o Windows Phone Vai ter que implementar esse código do Windows Phone da mesma forma Beleza? Então tá, seguindo nessa ideia O que a gente fez aqui? Então eu tenho aqui o meu app Vou abrir aqui o meu app xml.cs Como eu estou usando Prism Não vou entrar aqui nas nomenclas básicas do Prism Como que funciona Navigation Service Como é que você transforma no Prism Application Porque a gente está tomando por básico A coisa dá uma olhada naqueles artigos anteriores Aqui o que eu estou fazendo? Quando o meu app carrega Ele usa aqui o iniciador de componentes E eu tenho um método que eu criei aqui Chamado atualizar JSON Que a gente já vai explicar o que ele faz E depois eu simplesmente Envio o usuário para a main page Agora eu estou passando aqui por deep link O title aqui chamando de clientes Vamos dar uma olhada como é que está essa minha main page Se eu vir aqui em views Eu tenho aqui um arquivo ManPage.xaml Vamos dar uma olhadinha como é que está esse man page Está aqui o title Até eu dar um bind daquele title que veio aqui Aqui eu coloquei um content resource Que eu tenho aqui um Um itempt event convert A gente já vai explicar o que é isso aqui Basicamente aqui eu tenho um list view E eu tenho aqui um behavior Um comando behavior aqui junto Dentro desse list view Então só para que você possa saber E aqui eu tenho um view cell Onde eu estou exibindo aqui a informação Antes de mais nada Vamos abrir aqui o arquivinho json Eu coloquei esse arquivo É numa Num servidor aqui Para que você Possa Está aqui ó Então esse aqui é um arquivinho json Vou até pegar ele aqui Vamos abrir ele aqui no notepad Para você entender O que que a gente Vai carregar O que que é a nossa estrutura A nossa persistência de dados Opa até já tem ele aqui Vou colar de volta Vamos só deixar ele aqui formatado Olha o que acontece Então eu tenho aqui Uma estrutura de persistência Que eu vou guardar aqui É uma ideia de guardar Como fosse um cadastro de cliente Então eu tenho o código Eu tenho o nome do cliente Eu tenho o endereço Eu tenho o site Aqui estão três clientes né Dentro de uma estrutura json Então o que que acontece Vamos pensar na situação Você só vai exibir dados No teu app Então você não vai precisar Fazer inserção de dados Se você tiver que fazer Inserção de dados Dá para trabalhar com json Dá Mas aí são uma outra forma De abordagem Ou existem muitos aplicativos Que você só tem Que exibir dados Então o que acontece O pessoal tem lá Uma interface web Que ele entra Cadastra alguns dados E você gera esse json aqui Você não precisa nem ter uma API Você pode só gerar Um arquivinho json aqui E carregar essa URL Com os dados Então sei lá O teu cliente está cadastrando Os clientes lá E você vendedor Quer ver os dados do cliente O telefone A informação Para poder entrar em contato com ele Então você basicamente Pode trabalhar dessa forma Então tem lá Um back-end Que gera Um banco de dados Que tem essas informações E cada vez que você Vai inserindo Ou removendo dados Você tem esse clientes Então está aqui O arquivinho de clientes Mas aqui poderia ser Um json até mais elaborado Não tem nenhum problema Feitão Agora a gente já sabe A nossa estrutura de dados O que eu vou ter que fazer Então eu vou ter que primeiro Ter uma classe Porque eu vou ter que converter Esse json Então eu coloquei aqui Não é o melhor local Para você colocar Lembrando que isso aqui É uma demonstração Então a gente montou Esse código aqui De uma forma bem simples Eu estou colocando Dentro do meu app.cs Uma classe cliente Com os campos Que eu tenho aqui Cada um deles Para que depois Eu possa fazer ali O parse Pegar o meu json E transformar Numa estrutura de objeto Porque aqui no Xamarin Eu vou trabalhar com ele A nível de objeto Então eu criei aqui Uma classe Para fazer essa informação Lembra aqui no meu inicializador Que eu tenho Esse atualizar json O que o atualizar json faz? Esse é o cara Que ele vai fazer o que? Aqui eu estou usando Um plugin Do Xamarin Para fazer teste Se ele tem de conexão Se ele está conectado ou não Então o que é a lógica aqui? Eu teste se ele tem Conexão de internet Se ele tiver Eu vou carregar Esse arquivo json Ou seja Eu vou sempre manter No meu app A última versão Do arquivo json Disponível lá no servidor Tá? Aí como é que eu vou fazer isso? Então eu fiz aqui Usei usar Uma informes Depend service Get Estou instanciando Aquela minha interface Que a gente acabou de mostrar Lá O save and load Aí eu vou carregar Aqui a minha url Usei o http client Aqui que você já está Acostumado a usar Peguei a minha url Peguei a resposta Vi se a resposta foi Tá ativa Se realmente houve Uma resposta válida Se não houve um erro Aí eu usei aqui Um age response Content headstring Async Pra pegar os dados Que eu acabei Da minha resposta Do meu http client Coloquei numa variável var E aqui eu usei O json O json file O que é esse json file? Pra fazer o que? Esse json file Vai fazer o que? Ele está pegando Esse arquivo json Que está aqui No meu arquivo content E ele está salvando Ele vai salvar No meu dispositivo Lá numa pasta do dispositivo Esse cliente.json Então ele vai salvar Em algum local De persistência do dado Seja no iphone Ou no android Então eu peguei Simplesmente o json E salvei No cliente.json Pronto O meu json Que estava na web Está no meu dispositivo Porque no meu dispositivo Ele nunca vai acessar Diretamente Esse json web Ele vai sempre acessar Esse json Que eu tenho em local No meu dispositivo Beleza? Então tá Então toda vez Que o aplicativo Inicializar Ele vai tentar atualizar Caso não tenha Conexão à internet Ele não vai atualizar Se tiver Ele vai sincronizar Aí é Marcos Como é que eu faço Essa questão da sincronização? Poxa Aí tem algumas implementações Você pode pôr um botãozinho Pra atualizar Pra permitir que o usuário Vá lá e faça Um sincronismo de dados Carrega essa informação Aí tem algumas opções Lembrando que Essa aplicação aqui A ideia é o que? Eu só vou exibir dados Eu não vou entrar Com informações aqui Eu poderia até Gravar um json Com dados de comportamento Do usuário E periodicamente Enviar esses dados Também É alguma forma Mas aí já seria Mais interessante Você usar uma API Pra isso Tá bom? Não seria muito interessante Usar o json Ok Então ele vai Ir pro meu main Lá Ponto A minha página Main page Que tem aqui criada Lá no meu main page Eu tenho aqui um list view A gente já vai explicar Um pouquinho mais Do meu list view Vamos dar uma olhada No model Então esse meu list view Tá ligado ao main page View model Vou abrir ele aqui Aqui tá o meu main page Aqui tem algumas implementações Eu criei uma propriedade Aqui pra title Que é o meu título Criei aqui uma propriedade Pra uma lista Criando uma lista Do tipo cliente É aqui que eu vou carregar Essa lista Que eu vou Essa lista clientes Que tá aqui É a que eu vou chamar Pra alimentar O meu list view O item source Do meu list view É o meu bind clientes Então A minha aplicação Trabalha aqui Vai exibir uma lista De objetos Do tipo cliente E aí A hora que eu tiver Aqui no meu view cell Que eu vou fazendo Linha por linha Eu tô colocando aqui Uma imagenzinha Até tá aqui Eu aproveitei um leal Deixar uma imagem Acho que essa imagem Nem tá aqui Tem aqui uma imagenzinha Que tá sendo colocada Acho que ela nem tá aparecendo lá Porque eu não tenho Essa imagem no meu projeto E aqui tem um label Só colocando o nome Então eu vou ter uma listagem Só com o nome Dos clientes ali Poderia colocar outras informações Se eu quisesse também Essa propriedade de nome Ela vem da onde? Ela vai tá dentro Do meu objeto clientes Que eu tenho lá A propriedade de nome Então tá aqui A minha listagem disso Aqui eu crio Um navigation service Pra mim poder ter Minha localização de navegação Aqui eu crio Um cliente select command Que ele serve pra quê? Quando você Você vai ter um list view Que vai tá lá com o nome Você vai vir E vai clicar nesse list view Quando você clicar Deixa eu rodar aqui O aplicativo Pra você ver Uma coisa Vamos rodar aqui Vamos ver se ele vai Aparecer aqui No meu Lenovo Tá buildando Vamos ver Ele tá buildando ali Buildando Opa Ele tá buildando aqui Tá fazendo ali Descarregando No meu dispositivo Vamos ver aqui Vou pegar aqui Meu celular na mão Você tá vendo aí Na tela Vamos ver O que ele vai Aí eu não coloquei Splash screen Poderia colocar Um splash screen aqui Tá carregando Vamos ver Dô-lhe uma Dô-lhe duas Olha lá O que aconteceu Eu tenho uma listagem Aqui com os meus Três clientes Lá que veio Do meu JSON E aí quando eu clico Aqui no cliente Clico no cliente Ele vai levar Pra uma outra página Onde eu exibo Os dados do cliente Aqui Aí eu tenho Meu voltar aqui Olha que coisa linda Quando você clica Esse botãozinho Voltar Esse botãozinho Voltar Que você tá vendo Aqui Foi o nosso Amigão Prism Que criou pra você Esse controle de navegação Olha que coisa legal Aqui eu voltei E ele já tem Selecionado a minha Lista Então tá Então eu tô colocando Só o nome Que veio lá Da minha classe Nome Beleza Vou dar um stop Aqui E a gente já Vamos continuar Aqui vendo o nosso código Vou voltar pra ViewModel Aqui Então o que aconteceu Quando essa manpage É chamada O que ela tem Ela executa aqui O construtor dela Olha o que eu faço Eu carrego o nosso json Coloquei até um comentário Aqui ó Então eu vou usar O dependency service A minha interface É saveload E eu vou carregar Aquele cliente .json Eu coloquei aqui Nesse content Eu poderia até Ter feito um teste Aqui antes Eu poderia até Ter testado aqui Pra ver se Esse json Realmente existisse Eu poderia colocar Num trycat Pra tratar Alguma exceção Aqui estamos pensando Que as coisas Vão dar tudo certinho Mas dá pra dar Uma melhoradinha Aqui no código Aí eu vou fazer Aqui Converter O nosso json Pra uma lista De objetos Aí aqui Até vou separar Um pouquinho Pra ficar mais fácil Pra ver Então aqui Nessa linha Eu estou fazendo O que? Eu estou carregando O arquivo json E colocando Uma variável E aqui Através Do nosso Newtonsoft Json Eu estou Convertendo Esse meu json Pra uma lista De objeto cliente Que é justamente A clientes Que eu criei aqui É aquela lista De clientes Que já está aqui Em forma de propriedade Então quando Esse consultor Aciona Ele pega o json Todos os dados Joga nessa lista De clientes E essa lista De clientes É que vai alimentar O meu list view Aqui eu só passo A questão Do meu navigation Service E aqui Eu crio Um delegate command Passando um objeto Tipo cliente Que ele vai fazer O que? Esse delegate command Ele está criado Aqui em cima O delegate command Está criado aqui Quando alguém Executar O delegate command Que é Houve uma ação A ideia É quando a pessoa Clique Em cima De um item Do list view Vai executar aqui E ele vai chamar O nosso navigation Service Através do deep link Olha que legal Eu não vou nem Precisar fazer uma consulta Recarregar o meu json Os dados que são exibidos Lá do usuário Eu vou chamar Tem uma página Que se chama Detalhes.cliente Deixa eu abrir ela aqui Vamos lá View Detalhes.cliente Aqui é uma content page Que eu coloquei Que é um bind Do título Um bind Do código Do nome Do usuário Do endereço E do site O que está acontecendo? Na hora que eu faço Essa ação aqui Deu navigate Que eu vou direcionar O meu usuário Para a página Para a minha content page Detalhes.cliente Eu já estou passando Por parâmetro Que você vai lembrar Lá da época Do PHP Velho de guerra Que dá para fazer Muita coisa bacana Ainda E você está passando Aqui O title O primeiro title Que é o teu cliente.nome O id Que é o teu cliente.código O endereço Que é o cliente.endereço E o teu site O teu cliente.site Então você está passando Esses parâmetros Então quando O navigation server Te levar para detalhes cliente O que vai acontecer? Ele vai chegar Lá na view models Do detalhe cliente Como ele implementa O iNavigationWare Quando ele chegar Ele vai executar Automaticamente Além do construtor Esse método aqui OnNavigateTo Esse método aqui Esse objeto Aqui no Navigator Parameters Esse parâmetro Aqui que vem No onNavigation Parameters Estão o que? Lá eu tenho Alguma chave Como se fosse um array E todos os nomes O título Title Que eu usei lá O id O endereço E o site Esses quatro Nomezinhos São os que eu usei aqui Title Id Endereço E o nosso site Olha que coisa linda Você bateu ali E o cara já recebe A informação E eu faço o que? Eu simplesmente faço um parto Garantindo que ele é uma string E coloco no title Código Endereço Quem são esses quatro caras São quatro propriedades Que eu tenho aqui Lembrando Que para me fazer bind Eu preciso que eles sejam Aqui propriedades Que estejam setadas Quando ele joga Faz essa ação E coloca no title No código No endereço E no site Automaticamente Houve uma alteração Na model Ele vai refletir Através do MVVM Na sua content page Lá na sua view E aí está aqui Title Código Title O title Eu estou passando o nome do cliente Então aproveitei como nome aqui Endereço E o site Então aqui está vendo Que quando eu olho Na minha moda Do detalhe Eu não estou fazendo nada Não estou carregando nada Aqui no consultor Eu simplesmente Se eu abrir os outros métodos Aqui Não só estão aqui Porque foi implementada a interface Não estou fazendo nada E eu estou carregando Então nem preciso fazer uma consulta Aqui já está em nível de objeto Passei as informações Já na hora que o Prismit Leva Faz a navegação Ele já leva Através do parameters Aqui Do navigation Parameters Do Prismit Beleza Então o nosso detalhe Está funcionando Voltando a nossa Man page Aqui Quero mostrar uma coisinha Interessante Aqui nós temos Uma limitação Até Que é Esse evento Clique No MVVM Do Prismit Ainda há algumas limitações Do list view Nós estamos obrigados A executar Aqui um behavior E aí o que acontece Quando eu executo um behavior Não vou entrar aqui Explicando o que é o behavior Para a gente não estender Muito o vídeo Mas eu pretendo fazer Mais um videozinho Explicando bem detalhes Como é que você constrói ele Aqui eu tenho o event name Que eu dei o nome para ele Aqui eu tenho um command Chamado O que vai acontecer Quando esse behavior Quando alguém clicar Num item Na minha célula Ele vai executar Um behavior Que vai chamar Vai executar um command Aqui ó Cliente .selected E vai ter aqui Um argument Que vai junto Para esse Item Item Event Event Args Convert Que vai fazer Uma conversão Esse cara Aqui nós estamos passando Ele Em nível De Objeto Mas aí Tudo vai depender De como tiver Esse meu Item Tempente Args Aí eu sou obrigado A fazer o que? Esse cara aqui É uma classe Se eu for olhar aqui No meu código Eu criei uma pasta Converts E coloquei aqui ó O item que foi clicado É do event Arguments Convert Então tá aqui ó Aqui eu tenho uma estrutura Que eu gero aqui Um método Convert Que eu estou recebendo Um vale Um target E esse evento Vai executar Essa minha classe Item Item Event Arguments E ele vai carregar O valor que foi passado Entendeu? Qual que é o valor? O que vai acontecer? Esse amiguinho aqui É que vai realmente Executar Vai conseguir gerar Um evento Para chamar quem? Chamar o nosso amiguinho Aqui ó Deixa eu voltar Opa Me perdi aqui nos arquivos Aqui é a main page Eu estou aqui ó Então o que acontece? Eu preciso simular Um evento Então quando você clica aqui Ele chama um behavior Que passa por esse Item Convert Pega as informações De valor que tem dele E retorna aqui ó Como um item né Do meu Item Event Arguments Que já é o que? O meu objeto Que eu estou passando Com o meu objeto Cliente Que eu estou passando Com as informações Então nesse momento O que vai acontecer? Como ele executou Esse event Command Behavior Tá linkado a um command Ele vai executar Esse client Selected command Que é como você faz Lá um command Num botão pra clicar A questão é que eu não tenho Aqui no meu list view Essa opção de clicar por hora Então eu uso esse behavior Pra mim poder Executar o meu command Aqui É só por isso que eu acabo Tendo que usar ele E uso esse item Esse item aqui Do tap De event Argus Convert Pra que eu pudesse Simplesmente passar Aqui o meu objeto inteiro Aqui eu estou passando O objeto inteiro Se você for na documentação O pessoal normalmente Passa uma string Mas eu estou passando Aqui o objeto inteiro Então quando ele clica Ele está Nessa linha Que eu tenho Do meu list view Eu estou passando Todas as informações Não só o nome Eu estou passando O nome Endereço O site Todas as informações Que eu tenho E eu estou passando Tudo isso Através do meu Event argument Então aqui esse Esse tap De aqui Event argument Convert Ele faz essa conversão Ele gera o behavior Passa por ele Ele pega os dados Transforma no objeto E esse objeto Vai via parâmetro Pro teu command Aqui ó E esse client Selected command Tá aqui na minha ViewModel Da main Ok Eu clico aqui ó Um client Selected command Que veio Que é um delegate command Do tipo Passando um objeto client E aí está aqui ó Que eu estou executando ele Então quando alguém Clicar esse command For executado Ele vai chamar Um delegate client Command Que vai receber Uma variável client Porque lá eu já passei O meu item type Converts Já trouxe Um objeto É por isso que aqui Se eu vim aqui em client Se eu clicar aqui ó Se eu clicar aqui ó Quando eu clico aqui Eu tenho todas ó As propriedades né Que eu tenho meus atributos Da minha classe client Porque eu passei Um objeto completo É por isso que eu consigo Passar aqui ó Nome Cliente Código Endereço E o site Para que lá Na minha detalhes client Eu não tenha que fazer De novo Carregar o meu JSON E filtrar ele Por link Lá pelo ID Seria uma opção também A gente está aqui Simplesmente também Te mostrando Para você entender Um pouquinho mais Como é que funciona O deep link Que é muito bacana Esse recurso Que a gente tem no Prism Mais para frente A gente vai trazendo Mais exemplos Para vocês Então quando a pessoa Clicar lá Ele vai estar Reduzindo para o cliente E o cliente É aquilo que a gente já viu Passa pelas propriedades E está exibindo aqui Então vamos lá Vamos rodar aqui de volta O nosso projeto Deixa eu ver Se eu não esqueci De falar de nada Não tranquilo Ah vou mostrar Uma coisinha aqui Que são Vou colocar aqui Os nuggets Sempre gosto de mostrar Os pacotes Aqui a gente tem O pacote JSON Então aqui a gente está Usando o que Nós estamos usando Para o teste de conexão Estamos usando Usar o Marim Plugin Conective É um plugin muito bacana Eu estou usando A versão 2.3.0 dele Para a gente poder Testar lá a conectividade Estou usando aqui O Marim Forms 2.3.3.1.9.3 Poder estar usando A versão já 2.4 está estável Mas está Essa versão Que tinha disponível aqui Estou colocando aqui O Newtonsoft Json Tem aqui o Prism Core Unit Está aqui também disponível Colocamos mais Algumas bibliotecas Aqui da Microsoft Para usar lá o HTTP Se você não conseguir Achar o HTTP Tem que adicioná-la Procura por Microsoft.net.htp Não só o System.net Mas o Microsoft.net.htp Para que você possa Usar aquelas sintaxes Então estão aqui As bibliotecas Que a gente colocou Até aqui Estão instaladas Estão aqui disponíveis Enfim É só para você saber Os pacotes Estão disponíveis Que a gente acabou utilizando Todos os pacotes Usados Esse aqui Da própria Zaman O pessoal que trabalha lá Da própria Microsoft E o Prism Que já é usado Em larga escala Então não tem nada Aqui que a gente está Te colocando Olha Um maluco Que desenvolveu A gente está A gente está mandando Você usar Então vamos voltar Aqui para o meu Para o meu celular Vamos dar um deploy Vamos ver de volta Como é que ficou Deixa eu voltar aqui Vou deixar ele dar um build De volta Vamos ver se não dá Nenhum erro Deve estar carregando Aqui a aplicação Até eu devo fazer Uma videoaula Mostrando como é que você faz Um splash screen Talvez aproveitei Esse mesmo projeto Para colocar um splash screen Aqui Depois a gente pode mostrar Para você Como é que você faz Isso no Android Então está aí As minhas opções Então estão aqui Os meus Esse clientes Da onde que veio Esse clientes Na hora que eu estava Aqui App Na hora que carregou Os dados Ele redirecionou Para o main page Ele passou aqui Um parâmetro Title Com nome de clientes Se eu for olhar Na minha main page model Eu tenho aqui Uma propriedade Clientes E quando ela chega Ela passa Olha por quem Aqui Olha o navigation Tudo de volta Peguei meu parâmetros Lá tem uma chave Title E eu só Alterei ele Automaticamente Já deu O título da tela Aqui se eu clicar Em cima de alguém Meus usuários Olha lá Trouxe as informações De cada um Clico no voltar Volto para o meu ListView Clico no outro Está aqui a informação Volto para o meu ListView Então eu estou trabalhando Aqui localmente Não estou assistindo Observe O cara não tem que ter Conexão com a internet Não tem que ter nada Se ele for para um lugar Sem conexão Está aí os dados Tudo bonitinho Para você poder Carregar e trabalhar Sem muita dor de cabeça Tá bom pessoal Então era mais para explicar Ficar alguma dúvida Coloca aí nos comentários Opa Acho que a minha telinha Aqui virou Opa Agora voltou ao normal Sinal que está funcionando Aqui a tela Então Se vocês tiverem Algum comentário Essas informações Já está disponível lá Eu vou depois colocar Já está no GitHub Já está aqui No GitHub Procura lá Já está o Criou um parê Chamado 100BD Olha lá Nome sugestivo É 100BD Para Android Está aí o código Dá uma olhadinha Esse Xamon e FileJSON Eu criei esse projeto Porque eu vou fazer Mais algumas implementações Nesse projeto aqui Mostrando mais algumas coisas Provavelmente eu mostre Ainda como é que você faz Com o Splash Screen Nesse mesmo projeto aqui Qualquer dúvida Grita aí Um grande abraço Para todo mundo Até mais Tchau